Sebastião Neto, Rádio Clube Muitos jogadores, a gente falava com ele, vieram aqui e a gente acaba fazendo algumas perguntas iguais e as respostas são diferentes Então eu queria perguntar pra você primeiro, Marcelo, em muitas coletivas o Claudinei vem comentando conosco de como ele está mudando a característica a mentalidade do operário a jogar de um jogo mais de poste de bola um jogo mais posicional, apoiado pra um jogo mais de profundidade de buscar o gol o tempo todo com jogadores mais agudos pra vocês do meio de campo, como é que foi esse processo de adaptação, como é que você enxerga isso, você acha que a gente está num ponto próximo do ideal pra essa mudança de característica, ou ainda falta muita coisa, eu queria que você como jogador inteligente dentro de campo fizesse essa análise pra nós, bom dia Eu acho que são características às vezes um pouco diferentes de situações às vezes até dependendo do adversário também pode ter jogo que essa estratégia vai encaixar e pode ser talvez que não que se eles bloquearem nossa última linha que a gente for atacar a última linha então e de repente vai sobrar espaço pra você trabalhar mais a bola então eu acredito que que se a gente com pouco tempo com quem está com o Claudinei com o Claudinei inícios de competição então acho que nós estamos começando a pegar esse estilo dele que ele gosta é óbvio que às vezes a gente vinha com com trabalho que está lá então sai naturalmente do que a gente vinha fazendo mas com o tempo eu tenho certeza que nós já está bem adaptado ao estilo do Claudinei Marcelo bom dia Júlio Cervé da CBN eu tenho posição função na CBN de âncora e comentarista e tenho também a obrigação de acompanhar os demais colegas de imprensa nos mais variados meios de comunicação e você é meio que uma unanimidade em Porta Grossa como titular absoluto operário de Roder isto sem fazer média com você mas eu quero muito ouvir um posicionamento teu com relação a tua posição e função dentro do campo na minha opinião na partida contra o Sampaio e o Correio você foi prejudicado pela estratégia tática do operário de Roder qual é a posição e função que o conhecidíssimo Marcelo de todos nós e do torcedor mais gosta de atuar no operário de Roder levando-se em conta obviamente como disse o Linha Machado que é o treinador que indetermina e o jogador obedece a determinação do treinador mas a tua opinião você que é o jogador líder do operário de Roder também dentro do campo Marcelo bom dia é difícil a gente falar assim né cara porque quem determina isso é o Claudinei eu tenho que fazer o que ele pede não é o que o Marcelo acha que ele tem que fazer ele é o nosso comandante mas como como eu respondi anteriormente são características diferentes são treinadores jogadores diferentes eu ali dentro de campo eu gosto de jogar tanto de meio ou tanto de segundo independente da função que ele for me colocar eu ali no meio eu gosto de fazer mas assim eu acho que o Claudinei eu tenho que me adaptar ao estilo do Claudinei não o Claudinei se adaptar ao que o Marcelo gosta de fazer então eu tenho eu estou trabalhando forte estou tentando me adaptar nisso da maneira mais rápida possível para que eu possa ajudar a equipe rapidamente Marcelo aqui teve uma vez que o professor Ricardo Catalar disse em uma entrevista coletiva os colegas eram de lembrar que você se movimentava demais ele queria mais posicionar você do que você se movimentava demais na minha opinião perdão de comentarista do esporte quando você se movimenta entre aspas demais o operário ganha com isso na questão dinamismo de jogo fala para nós sobre isso e peço até desculpas aos colegas por reiterar uma pergunta é assim como eu disse são características diferentes porque com o Catalar ele pedia mais um jogo posicionado um jogo que a linha de trás quebrasse a linha e achasse a linha na posição no meio agora não o Claudinei ele gosta desse jogo de profundidade que a gente ataca o espaço que a gente movimente mais a última linha fica atacando sem a bola e anteriormente não então como eu falei às vezes é uma questão de você se adaptar um pouquinho mais rápido sobre as situações e que ele está achando que essa é a melhor maneira da gente jogar a melhor maneira que a gente vai conseguir as vitórias Marcelo é um prazer falar com você primeiramente queria deixar aqui um público um abraço do meu avô para você que ele é muito seu fã e vizinho de Marcelo o Júlio falou que é comum de todos da imprensa falar que o Marcelo é titular da equipe eu vou ser um pouco mais radical e falar que o Pedro Ferroviário para mim tem uma Marcelo dependência no meio campo qual que é a avaliação dos jogos que você não joga do time sem o Marcelo a característica diferente do time com o Marcelo e o campo e depois eu me passo essa pergunta primeiramente dar um abraço para o seu Lauro sempre que eu não me vejo ele bato uma resenha bacana com ele cara acho que isso aí se vocês estão falando isso eu fico feliz e tudo mas eu não acredito nisso Marcelo dependência acho que se você for pegar o nosso elenco aqui do Operário tem grandes jogadores principalmente ali no meio de campo acho que nosso meio de campo ali acho que deve ser a posição que mais o Claudinei deve ter vamos dizer assim uma dor de cabeça porque se você for pegar um por um ali acho que poderia se titular em qualquer equipe dessa série B então eu assim cara é difícil eu responder a sua pergunta porque eles dentro de campo a gente tem uma visão do que está acontecendo no jogo e eu vendo teoricamente é muito mais fácil eu já assisti jogos daqui de cima e posso até pensar pô teu espaço está ali o espaço está aqui toca a bola ali toca a bola então as vezes dentro de campo é uma fração de segundo para você tomar a decisão então as vezes você pode tomar a decisão certa ou uma decisão errada o que pode definir no resultado da partida então assim eu sempre tento dar o meu máximo me posicionar o melhor possível para eu tentar criar uma jogada de gol deixar o companheiro na posição que ele possa fazer o gol bom dia Marcelo acho que é a primeira vez que eu falo com você meu nome é João Margui Marais sou irmão do Dudu nessa fera aí então Marcelo você é um jogador que está jogando a sua quarta na série B né no Operário desde 2019 tá esse é o pior início do Operário de todas elas da série B você atribui essa instabilidade essa irregularidade até a esse novo esquema de jogo que o Claudinei tá implantando tá difícil alguns jogadores entenderem essa nova filosofia você entende dessa forma e na tua opinião demora muito ainda para que a assimilação total o time possa assimilar e passar a jogar da maneira que ele quer é bom dia eu acho que eu acho que não acho que acho que já tá dando esse esse tempo assim de de adaptação de tudo acho que até porque até por conta que o Claudinei já vinha até a partezinha final ali do 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 estadual então então assim é difícil de repente você falar de um prazo de ah já tá no tempo se não tá no tempo acho que que vai muito ainda mais porque o Claudinei vem dando oportunidades pra todo mundo jogar você pode ver que no jogo anterior ele mudou bastante a equipe do jogo do Grêmio pro agora pro pro Sampaio às vezes pode ser uma questão de como é que eu posso dizer de 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 entrosamento às vezes de você pode até pensar ah às vezes tá no dia a dia treino todo mundo junto sim mas às vezes eu posso treinar com um companheiro daqui a pouquinho ele troca é outro companheiro aí de repente ele bota um outro volante então isso isso também pode gerar um pouquinho dessa mudança às vezes de time igual vou dar um exemplo por exemplo com o Ricardinho foi a primeira vez que eu joguei com o Ricardinho eu comentei até antes do jogo sobre às vezes as características do que de repente ele gosta de fazer se ele gosta que eu escoro pra ele vir de frente ou não então acho que 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 esse pode ser às vezes o alguma coisa assim que a gente pode estar às vezes pecando de repente um pouquinho mas o acho que a grande maioria já já se conhece já vem já vem já vem treinando junto já 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 jogou junto então acho que de repente às vezes pode ser uma coisinha ou outra que às vezes pode estar que a gente não está pegando pra que a gente possa estar com as questões na história Obrigado Marcelo você já estava operado há algum tempo e na minha opinião às vezes concluído que muitos atletas que chegam agora ainda não estão 100% ambientados e a torcida gosta muito da raça Marcelo em campo eu queria que você avaliasse um pouco essa questão de identificação contra o grego todo mundo fala que foi o melhor jogo do operário até aqui apesar do resultado será que se tivesse um pouquinho mais essa questão de identificação teria sido diferente o que o operário pode melhorar pra voltar a vencer na série do brasileiro é assim essa questão de identificação acho que minha por exemplo eu digo independente de onde pelos clubes que eu já passei acho que vou dar um exemplo até o Volta Redonda o pessoal falava a mesma coisa pra mim de identificação mas acho que é mais uma característica minha porque eu dou o meu máximo dou o suficiente acredito que todos os jogadores também acredito não tenho certeza disso mas eu fico feliz de estar identificado esse com a torcida de estar aqui já há bastante tempo eu sempre busco dar o meu melhor dar o meu máximo dentro de campo acho que eu não penso só no Marcelo eu penso eu penso na vitória se eu for jogar bem ou não eu quero a vitória que é importante o que o treinador quer o que o torcedor quer são os três pontos muitas vezes se você for perguntar ao torcedor quer que joga bem ou os três pontos tenho certeza que 90% vai falar que eu quero três pontos que não adianta nada você ir bem e bem mas você não conquistar os pontos então o futebol que importa são os três pontos e pra gente acho que falta faltando a gente pegar uma sequenciazinha de vitórias isso dá até mais confiança pra gente tenho certeza que isso dá dar mais confiança então a gente tem um jogo agora contra o Criciúma a gente está um adversário que a gente tem que se impor a gente tem que dar o nosso melhor pra gente conquistar essa vitória e depois quando você é sei lá um joar na frente pra ver se a gente consegue dar uma sequência de vitórias pra parte de cima da tabela Bom dia Marcelo queria primeiro que você falasse da tua questão física porque você voltou contra o Grêmio entrou no decorrer do segundo tempo iniciou como titular de sábado e foi substituído no intervalo o gramado pesado enfim queria que você falasse dessa situação e agora Marcelo os próximos companheiros que me ajudam acho que três ou quatro jogos na sequência eu quero ter uma semana inteira de trabalho de tudo isso que foi perguntado pra você a questão de entrosamento a questão de adaptação com o esquema da boa direita você acha que isso vai ajudar em muito a operar nessa sequência Marcelo bom dia bom dia acho que quanto essa questão física já posso dizer assim já está bem perto do 100% esse pouquinho que eu vim jogando eu até esperava de repente até um pouco menos contra o Grêmio assim não esperava essa minutagem toda pelo tempo que eu estava voltando também contra o Sampaio lá também estava um gramado muito pesado tinha muita areia acho que às vezes a televisão vocês não conseguem ver mas eu também não sou muito de ficar reclamando disso mas lá estava um gramado bem pesado às vezes vocês podem reclamar o time estava lento não sei o que mas isso também prejudica bastante o você da velocidade no jogo né mas enfim acho que eu vou estar os próximos jogos assim 100% acho que com o tempo eu já vou aumentando isso também acho que nós temos que aproveitar bastante essas semanas cheias que é difícil a gente acredita que vai ser bem difícil a gente ter a sequência de novo praticamente quatro jogos de semana cheia não sei como é que vai estar a tabela mais pra frente mas eu acho que vai ser bem difícil então nós temos que aproveitar o máximo possível tentar entrosar o máximo se adaptar bem ali não vou dizer adaptar acho que pegar o timezinho certinho do estilo do Claudinei questão de profundidade e a gente também tem que ter inteligência de atacar o momento a gente ficar com a bola a gente tem que ficar vai ter um momento da partida que a gente vai ter que ficar atrás da linha da bola pra gente marcar mais então acho que nós vamos ter bastante tempo pra ajustar esses detalhezinhos pro restante da competição porque eu sei que lá na frente a gente tem que estar ali no bolo pelo menos terminar o primeiro turno ali no bolo pra chegar ali no segundo turno e a gente começar daquela arrancada pra parte final se Deus quiser estar lá na parte de cima obrigado pelo acesso